Passar a navalha em um rei alienígena não dava nos meus planos naquele dia, mas até que eu gostei. E o que era pra ser um imprevisto acabou inspirando o maior espetáculo da minha vida. Foi quando encontrei a coleção de Brainiac, aquelas pobres cidadezinhas de todo canto do universo presas numa sua nave. Eu tinha que fazer alguma coisa, fui lá e restaurei todas. E aproveitei pra dar umas mexidinhas necessárias na Terra. Peguei as primeiras civilizações que tivem na frente e misturei tudo na panela, sem o menor escrúpulo. Inicialmente eles ficaram assustados, mas logo os instintos que mais falaram mais alto, e eles começaram a se matar de um jeito arrepelante. Eu, é claro, corri, pegar a pipoca e apreciar o show do fim do mundo.